Fala galera! Beleza, aqui quem fala é o Carlos trazendo mais um vídeo aqui no canal ArchiGames pessoal E bom, hoje estou aqui em mais um vídeo da nossa série Sobrevivência na 0.17 pessoal Faz um tempinho que eu não trago um vídeo que vocês gostam Bom, no último vídeo eu terminei o Portal do Nether, né? Não, é o Portal do Nether E consegui esses diamantes, esses livrinhos aqui também, ó, e esse papelzinho aqui E bom, o que eu vou fazer com o diamante, né? Já sabe, né? Só que eu vou fazer os itens mais básicos, né? Aqueles itens básicos, né? E tipo, vou ter que pegar mais madeira que eu tinha mais madeira, tipo... E as coisas, né? Assim... Em vida é assim, Minecraft E hoje eu vou tentar explorar lá o Nether Pra gente fazer o Eater Boss, né? Que a gente vai fazer o Eater Boss Por que a gente vai fazer o Eater Boss? Pra gente... É tipo, já acabar com o chefão, já Mas daí... Pra gente fazer a estrela do Nether Eu quero muito se tem essa estrela do Nether E depois a gente vai pro The End Sim E por que eu já vou aproveitar e matar o Nether? Porque eu já vou aproveitar e pegar aquelas varetas de Blaze, né? Pra gente fazer pózinho de Blaze E colocar na Ender Pearl pra virar o olho do Enderman Então bora Já pegamos madeira já com o suficiente, já, né? Pra gente fazer os nossos itens Aqui na Craft Table Vai, 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 coloca, coloca Aí Primeira coisa que a gente vai fazer É uma picareta e um... Uma espada e um machado Os itens básicos, já Coloca aqui Machado Picareta Espada Pronto, os itens mais básicos de todos E ainda sobrou muito diamante Pra gente fazer algumas coisas, né? E sobrou muito graveta Tem muitas coisas Vamos ficar full iron agora, né? A gente vai ficar full iron agora Pronto Que a gente vai lá no Nether Vai ter muitos bichos Sei lá se vai ter ou não Bom, primeira coisa Vamos deixar os itens aqui Diamantes, madeira Esses itens aqui Que eu não vou precisar Se eu não precisar Aqui, eu levo Teia Vamos guardar tudo que é preciso aqui Pronto Agora vamos lá pro Nether Olha o portalzinho que bonito Olha o portalzinho Bonito Só a galinha da minha frente, ó Tá, a gente vai agora Vamos agora pro Nether Não, quer dizer pro Nether Fudindo o Dendy, Nether Dendy, Nether Dendy, Nether O Dendy é uma coisa O Nether é outra Tá bom Pronto, galera Chegamos aqui Já demos de cara com Nether Rack Isso, pessoal Que a gente faz o Eater Então vamos pegar Que é muito preciso aqui Ó, cogumelo Também é muito bom Quebrar aqui já Nossa, não tava dando pra quebrar Quebrou Tá, tem muito fogo aqui Por aqui, né A gente não pode ficar muito Se perdendo da nossa Do nosso lindo Portalzinho Então vamos Ver com calma Ver onde tá Os negócios E mirar Deixa eu subir aqui a montanha E aí Ah, não Ah, não Ah, não Tá, vamos quebrando aqui Esses negocinhos aqui O que é isso Eu acho que é Pedra do Nether Ah, é pedra Hum Não tem nada Tá, já pegamos O que a gente E vamos 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 Agora Eu já volto Pronto galera Agora a gente vai fazer a plantação Pessoal De fungo do nether Agora a gente vai fazer a plantação Do fungo do nether O que eu quero muito fazer agora Tá, vamos pegar aqui as areias Vou colocar bem aqui O barulho da moto Então pessoal Vou esperar uma hora Agora pra o negócio se produzir E quando dá uma hora Eu volto Ah pessoal Fiquei uma hora aqui E agora acabou de crescer O negócio, né Isso que é o fungo do nether Daí ele cresce Daí quando a gente pegar Ele vai virar isso Sabe o que é isso pessoal É pra fazer poção Isso daí Tem que esperar Ele reproduz E ficar mó grandão Pra gente pegar E ele Pra gente Essas coisas aí Bom Já foi lá Eu não gastei nem espada Não gastei nem Gastei nem Espada Não gastei nem Nem machado Só gastei minha picareta mesmo E sabe o que a gente faz com isso aqui Pelsa Aí a gente Mesmo negócio aqui Calma aí Deixa eu pegar o carvãozinho Aqui Nossa, o balão tá cheio Tá muito bagunça Se a gente colocar Essa pedra aqui E esse carvão Vai ficar formando No baú Que tipo Tá um lixo Ali no baú Que isso Não dá pra saber De nada Daqui Tipo Não dá pra saber De nada Mentira Dá assim Aqui é o livro Que devia estar junto A semente Que também Devia estar junto Trigo Também Devia estar junto Nossa Tudo Tudo separado E tudo em carteirinhas Aqui bloco Também Devia estar junto Esse aqui Ah não Esse aqui é piso Alagem Esqueci Tá Vamos pegar Uma enderpearl Que que eu quero testar Essa enderpearl Pra ver se é trolação Ou não Eu ainda tenho muita Pessoal Só vai ser Pra esse lado Lá mesmo Só Seis Não vai ter A reclamação Não A gente usar Só duas Bora então Jogar lá Pra lá Olha só Jogar lá Ah não Joguei no lugar errado Velho Eu queria chegar Lá Tá bom Vamos ver Como se é só Algum Virou Travou Virou Esse daqui O tijolinho Do nether Por aqui Espero Que vocês tenham gostado Esse vídeo Deixa esse vídeo Deixa seu like Se inscreva No canal Se inscrito Ou Se é novo pessoal Está aqui embaixo Tchau Tchau